Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 620 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E aí gente, o aquecedor não esquenta, não sai água. Como é que pode isso? Não esquenta, não sai água, não liga. É estranho, mas acontece, aconteceu comigo. E o problema é a falta de pressão da caixa d'água. Você não pode colocar muita pressão porque ele estraga o diafragma dele lá dentro, alguma coisa assim, ele começa a vazar. Se você liga ele na água da rua direto, ele vaza. Se você liga na água da caixa, ele não liga. É uma complicação, não é gente? É complicado esse negócio. Ele não esquenta, não liga, não sai água. Então eu instalei aqui, falei, ô legal, né? Aí liga, liga, liga e nada de esquentar, e nada de esquentar. Só que a vazão da água tinha reduzido demais. Eu falei, mas está estranho isso, não era para reduzir tanto assim, né? Mas, tudo bem. Aí, abri ele de novo e achei ali atrás, na parte que vai na parede, essa pecinha chata, mas necessária em alguns casos. Sim, é um redutor. Olha, é um redutor, está vendo? Esse redutor, se você tem muita pressão de água, mesmo na caixa, às vezes é uma caixa alta, você tem que deixar ele lá, senão vai estragar. Se não, você tem que tirar, senão não faz pressão e daí ele nem liga e, consequentemente, não esquenta. Vocês entenderam, gente? Então, o grande vilão, muitas vezes, é esse redutor. É só puxar ele com a unha, mesmo assim, que ele sai, ele fica lá atrás, tá? No encaixezinho da parede. Tem que desrosquear da parede e tirar. Feito isso, aí você fala, fiz isso e não adiantou. E agora? Aí você pega um balde, coloca embaixo do chuveiro para reciclar a água, de preferência. Vai ter que abrir o chuveiro e a torneira juntos, tá? Ou se você estiver em outra parte da casa, vai ter que deixar a torneira aberta um tempo. Daí vai armazenando a água para reutilizá-la, tá, gente? Então, por que disso? Porque às vezes fica a bolha. Como você fecha o registro, fica a bolha no cano e daí não sai água. Outra coisa, se você colocou várias extensões daquele cano, né, para chegar até a pia e tal, tente diminuir ela, fazendo um caminho mais curto. Vocês vejam que ele está até torto aqui por causa disso, porque eu tirei uma extensão e para ele fazer um caminho mais curto. Aí aumentou também a vazão d'água, tá? Mas realmente, realmente, a princípio, o que você vai encontrar na sua frente é esse redutor aqui atrapalhando e muito, tá? Atrapalhando tudo aí, esse redutor aqui. Aí, como eu disse, é só remover, tirar ele com a unha mesmo, tá? Agora, outro detalhe, se você está usando a água da rua e aí não, aí você deixa o redutor, tá? Porque se passar muita pressão, ela estraga também. Aí, se ele não estiver esquentando, podem ser outros motivos. E, lógico, você não pode deixar no desligado aqui, você coloca no um, no dois, né? Detalhe também, se tiver muita pressão, ele não vai esquentar. Daí você fecha bastante a torneira, vai fechando, fechando, daí ele começa a esquentar, tá, gente? Porque ele não esquenta muito, muito assim, não. Então, se tiver muita pressão, parece que ele nem está esquentando, mas é porque está com muita pressão, saindo muita água, ele não dá conta de esquentar. Mas, então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Dêem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 620 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais! E aí E aí E aí